Vamos pegar a experiência? Não, pega a reposição. Tá feito. Cetro da estabilidade. Esse cetro é um totem anti-magia, que dissipa toda a magia que está com o marco de suportador. Ok. A busca deve pela escuridão. Colculam 11 missões da visão do Cestral. Suas visões não enganam, Oxiótio. Seus ataques ao caos renderam frutos e levados. Que culpa, Catarama. Que culpa, Oxiótio. E levaram-no a descobrir o caminho das férias que sem dúvida foram trilhados por cascos zumbulados conhecidos como Minotauros. A mesma espécie do touro de bronze, que já morreu. Basta aprender como percorrê-los para encontrar aqueles que levarão você até o destino final dele. Beleza. Frota terrível afundada. Volte com o rabo entre as pernas para o cemitério dos galeões noctílios. E nunca mais saia de lá. Derrotou o conjo noctílios. Liderança mais cinco. A lutar contra o cemitério dos vampiros. Liderança mais cinco é o altar no mar. Terror de Geltblom. Carno salva selvagem. Todos temem andar por onde espreita o Predador Alpha. Essa aqui está feita. E o outro já ali. Ok. Coloca esse daqui, manutenção reduzida de novo. Ainda bem que eu não vi aula fronteira quando eu estou na região dos outros. Isso é muito bom. Eu vou fazer o ritual despertar aqui para aparecer a missão do Crook. Não sei o que aconteceu aqui no efeito, mas foi. Desloca... Eita. Vamos de fogo agora. Cadê a missão? Desloca qualquer personagem para a seguinte região. Chote-o. Infelizmente, parece que o Sr. Crook foi despertado cedo demais. Pouco tempo se passou desde o seu despertar anterior. E, portanto, ele permanece em um estado semi-adormecido. Isso causou certa confusão, tanto para Crook quanto para seus servos. Embora ele consiga indicar o seu paradeiro aproximado, identificar sua localização exata e exigirá uma investigação mais profunda por parte de seus leais servos. Ok. Não, o Grand Chase não é um jogo de corrida. Podia colocar o Carnossauro junto aqui, né? Ficar os Manodirossauro junto. Mas, não. Já tem muito regimento nomado esse exército aqui. Já está forte pra caramba. Melhor esse daqui. O Hagrai, felizmente, não vai ter tempo de melhorar você, velho. Para se defender do nosso consagrado ratinho. E eu vou tomar bastante ataque também do... Do Trot. Quando ele... Quando eu declaro a guerra nele. Porque eu não tenho muralho em toda a região. Mas a gente recupera o fim de perder depois, velho. O que você busca? Só vou colocar aqui... Deixa eu ver... Em... Nagrar. Pode ser Nagrar. Melhorar se ele aumentar a renda de dinheiro também. Renda de dinheiro é bom, né? Vale perder, não dá pra fazer nada agora. Aqui você pode melhorar o porto. E a cidade também pra... Dar mais dinheiro depois. Subterrol pra ele não... Vai dar pra fazer em lugar nenhum agora, né? Tipo que seja útil. Também na Graff, já que eles vão pegar a Graff pra eles, né? Já que eles estão aqui... A gente vê se a gente consegue buscar eles. Só bora. Cri Layla. Cri Layla. Tá, o próximo turno eu puxar ele de volta pra cá. Clã Ricto, com seu incrível exército de ratazanas aí Ernie Jackson Ok, Oxiot, vamos voltar lá porque não tem mais nada para fazer aqui Agora vem vindo para cá, começou a guerra hein, deixa eu esperar o Oxiot parar de andar Então ele contestar, mas deixa eu trazer esse consagrado para ele ganhar XP também Tá de guarda aqui Aqui pode tirar esse Pode deixar esse daqui Aqui vamos colocar a proteção de pá O maio convoco o benfeitor e o guardião da luz para proteger seus aliados do perigo Melhor armador de defesa corpo a corpo aí Bandeira da guerra, bandeira da guerra é um estandarte histórico que já viu muito sangue e batalhas A prova da infinidade da guerra, libera-se mais oito Ok Croc, Segur, você tem que ir se aproximando aí meu consagrado, estou tentando pegar você para montar um exército Punha o negócio de ordem pública, vai ser útil Aqui pode cobrar tributo também, por enquanto, já que a cidade provavelmente vai cair depois Arganef Vamos aí, vamos aí, tira isso aqui Arganef, muralha Foco Põe isso aqui para aumentar a renda que a gente ganha na região Vai demorar um pouco para sair a guarnição aqui, mas está tudo certo Agora é rumo a gronde para pegar aquele ouro ali, porque eu adoro ouro Ele cancela o progresso da construção aqui, não, ok, então pera aí Segura essa parada aí e construa essa daqui Para ter mais chance de buscar eles Se isso aí der certo, maravilha Pacto na agressão, por favor Estou em uma zona aqui em cima Onde mora aqui tem cidade ainda Onde mora aqui tem cidade ainda Pacto na agressão Placa do artesão Pesquise os seguintes itens para avançar ainda mais o grande plano dos homens lagartos Bônus para a plantação de recursos comerciáveis mais 100% Sr. Crook se move, não para o exército Infelizmente Pega essa guarda do templo aqui E esse carnosauro já vai puxar uma boa parte da renda, né Aqui dá para colocar Teria que ser esse daqui para liberar mais Sauros Vamos para aqui para Shiraki Só para garantir a gente vai em marcha Para conseguir pegar no próximo turno já O que é seu dourinho, irmão? O oxiot também vem para cá Por baixo Black heart Estou em guerra com a carta dessa galera aqui, né Completamente perdidos Derrota e contestava Agora só estou machucada ainda Né carúsquia! Não corta a corda! Eu vou ouvir suas palavras, mas eu não faço promissão Entendeu? Esse comércio me deixou feliz agora Quero ver se vai virar esse 1200 mesmo Mais uma mensfera destruída O Thresh ta tomando peste, acho que ele ta sem cidade O Mario aqui foi destruído Essa campanha ta uma loucura né? Loucura, loucura, loucura Não vai dar pra defender esse aqui nem ferrando Só no devasta Boa, ele ocupou Se ocupou o meu cidade ainda ta lá Hum, ele conseguiu pegar o meu cara emboscada É, ele não vai conseguir lutar isso sozinho não F F Mas ta safe Tinha exército pra ele ainda Mas tem que matar ele Senão ele vai pegar as cidades aqui atrás A perda de tempo Mas tudo certo O que aconteceu com minha renda, meu Deus? Ah, é porque toda minha renda era de Hagraef, velho? De comércio? Cacetadas Cacetadas Não é como se minha capital é aqui, velho? Sei lá Capitão incontestável aqui Só pega Que culpa, relax Precuperei um pouco da minha dignidade Hum Faz ordem pública? Cacete Um ex-terminador Um cáncer Uma doença, um câncer e metástase Uma epidemia, nós somos a cura Como custou vitória, somos os skavens várias vezes Liderança mais simples, lutar contra os skavens Deixa aí A gente pode fazer esse daqui também, né? Bastiodont Põe aqui agora a reposição E depois a gente fecha com esse aqui de reduzir mais 8% a manutenção E aqui, camuflagem natural Alguns homens lagartos podem se camuflar perfeitamente na selva Para observar ou se defender dos seus inimigos Dependendo do que estiver aqui no exército dessa guarnição Ok, temos um problema Dependendo do que estivesse na guarnição ali, talvez a gente consiga até brigar Calma aí, agora o jogo mudou Só tem um monte de herói, velho Despreocupante Um monte de herói extremamente puto Talvez dá para defender com tudo isso aí que eu tenho ali, né? É o jeito Eles não fizeram paz Nossa, tô muito confuso esse Sencinha Garand aqui Esse cara não fez paz, não parou de atacar Voltei a ser força 1, hein? Vambora Vai reforçar 1 de novo, respeita Sinto que eu estou sendo levemente focado por rato, senhores Mas Olha o tanto que ele andou E a emboscada pegou Ele andou tudo isso Mas como ele estava na região, ele foi emboscado Na garonde, né? Adeus Hehehe, boy Toma lixo Sabe qual que é a ironia? Ele morreu por um cara chamado rato Ah, que maravilha, né, velho Onde você está indo, mano? Ratul mata rato Exatamente Ares mortos será sua recompensa Os bíblicos maus dos Jorotislã elaboraram um novo ritual Para aumentar a velocidade e agilidade Dos poderosos guerreiros saúdos no campo de guerra Contudo, tais avanços sempre têm um preço Parte dos soldados que morreram se reerguerá corrompida E os desvivos são uma aberração aos órdenes ancestrais Se pensar Corrupção, se alô, vou Vamos para a Shraki A Shraki deixa isso daí Pode fazer ordem pública agora É bom para manter A Shraki Não sei se eu coloco Coloca a rede aqui Mago lançou uma rede arcana Criada para aprisionar Até o próprio grande enganador Qualquer um pego em suas fibras Terá dificuldade em agir É segurar os caras no lugar aí Um pouquinho Seguindo meter o pé de mim aqui Espero que ele vai conseguir atacar Ou com a Eura Com esse exército aí Só o Gored que é foda Vem lá no ferro branco aqui Para eu colocar a guarnição depois Vem lá no ferro branco aqui Vem lá no ferro branco Vem lá no ferro branco É uma dor de cabeça que eu quero resolver agora Então vamos aqui para a Hraki recuperar Minha estética que ela me dando muito dinheiro Depois a gente vê essa treta aí Quando a gente vê a guarnição em praticamente Tudo aqui na direita aí Fico mais tranquilo de atacar ele Inclusive dá para fazer Aqui ó A Palácio da Ruína é uma província gigantesca Se eu fizer um negócio emboscado aqui depois para ele Eu vou conseguir brigar com o Taurox nessa campanha Pustinho vai atacar a Kaelra mesmo Não tem muito o que fazer Derrota corajosa Olha realmente vai ser difícil de defender isso aqui Mas vou tentar Vamos lá O Gored sozinho vai levar muita gente aqui Mas o que conseguimos fazer aqui nessa belezinha Não será fácil amiguinhos Vou tentar machucar o máximo possível Com os projetos ali E depois a gente manda infantaria para brigar Mas como fugir da belezinha enjaldada que é o Gored O Gored sozinho vai levar muita gente É uma Astraza Oh, vamos atirar Oh, é substantial Bora Deixa eu citar Abre O Gored sozinho vai no centro Então se você ... Dinero O Gored sozinho vai Abre Abre Se você está perseguindo os meus aceitadores, isso me ajuda bastante. Você não consegue ir atrás dos dois, máquina. Se virar de costa, você já sabe, né? Vai apanhar. Batalhados voltaram aqui. Acho que eu errei, mas vamos ver. Joktaka! 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 A infrataria quase não tem mais. Agora a gente está nas últimas. Acabar a munição, sai fora, correu, vai atrás, por enquanto tranquilo. Pega os caras aqui, agora estão sozinhos aqui. Começa a ser escondido aqui. Hummm, quase que o Goroth morreu, quase. Fala aí, futebol noite, até amanhã, velho Eu sou eu, ele quer se querer CRO-GAR-MUNDE! 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 Volte-se! 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 Fora-nos! 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 Volte-se! Soltec-boc! Clirax! Garlok! 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 Correu de vez ali, pode sair fora. Fora-nos! 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 Os heróis! Os heróis! Fora-nos! 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 Fala mago boa noite, até mais! Tenta pela presença aí. Fora-nos! Fora-nos! Esteeu estou impressionado! Você vai morrer aqui agora, né? O sanduíche que já corre. Vamos ver Tito feito, já correu Aquele ali Todo mundo vai segurar para mim Aquele cara correu de vez Correu também, boa! Esse aqui está pensativo, os que são escravos, um atrás dele. Outros que são escravos. A galera já desistiu, pode sair fora. Tem só o general e essa unidade aqui agora, basicamente. A gente atirou outra coisa e está escondido. A gente atirou outra coisa. A gente atirou outra coisa. A gente já vai fugir. Acabou. Nunca duvidei. A gente atirou outra coisa. A gente atirou outra coisa. A gente atirou outra coisa. Vamos pegar aqui a posição. Boa, vai voltar em marcha do meu lado. Aí sim. Aí mandaste essa play, né velho. Fechar ou atacar. Batedores encontraram uma pequena ramificação da passagem negra dos Druk no interior do seu território. É inaceitável permitir que aliados do antigo inimigo cheguem tão perto de seu lar. A proliferação da corrupção destruidora põe em risco os alicerces do Grind Plano. Você fechará esse acesso para impedir que os inimigos venham usá-lo para solitar os elfos negros de volta para Nagarote. Vou destruir, né velho. Sem dúvidas. Eu não estou sem cidade. Não sei porque que eles voltaram para se matar assim, mas beleza. O combatente predatório aqui agora. Coloca aqui, força de projétil. Puxa uns calanguinhos aí só para fazer média. E volta para a Graef que é nosso. Os caras vêm pegar minha cidade e acham que é festa, velho. O Retalhador de Lústria, assado pavoroso. Os inimigos dos nossos estregais serão dilacerados em fiapos. Dois predadores imponentes e seus vacaios calangos. O Trovejante, Estegodonte Antigo. Imensuramente grande, mesmo com um estregodonte antigo. O medo e o pavor acompanham a tremenda passada deste ser imenso. Ok. E vamos colocar aqui agora temido e renomado. Os grandes feitos deste senhor, tanto em batalha como fora dela, o tornaram venerado pelos aliados e temido pelos inimigos. Aumentar o alcance de movimento 5%. Amar atenção reduzindo 8%. Defesa pessoal mais 25%. Chante de sucesso das ações zeroes do inimigo menos 10. E nível dos recrutos mais 1 para todas as unidades. Muito bom. Aqui pode colocar corpo a corpo. Não olhe nos olhos deles, pois só vira a morte. Assim que eu consegui reconstruir minha parada aqui vai ser bom. Teve algum comércio que eu perdi depois a Gareff caiu? Não. Era só a construção, mas eu estava dando muito dinheiro então. Liberou a Kroxigores hein. Kroxigores abençoado, se tem interesse. Você pode vir aqui para Harkaldgan. A Gareff até agora não conseguiu colocar a muralha para você. Uma hora vai. A Gareff até agora não conseguiu entrar. A Gareff é que eu sei que isso nunca vai. A Gareff é o que eu sou. A Gareff é a de Hykar-Sby. A Gareff é o que eu sei que é. A Gareff é a B-A-HK-A-H-A-N-D-E A Gareff é a pra-H-A-N-A-N-B-A-N-E Agora deve vir média né, já é a terceira vez que foi em missão, deve vir as médias agora A Grave declarou guerra no Hakkart O Engenheiro Dufin se aproximando da Ilha dos Ursos, estou gostando do sinal Estou com muita ruína aqui em cima ainda né velho, nossa Mil Boká se uniram contra nós, Clamofus convidou eles Está explicado Sequência do artesão, com essa rotina rígida os Kalangos garantem a concretização do grande plano Irã decorrente das Indústrias mais 5% Aqui eu vou fazer um negócio de emboscada já então, se ele vier com graça E aqui onde nosso exército está do lado Vou tentar com o Hakkart aqui Só porque tem duas ilhas e derrota corajosa, beleza Ok Cheio de Arqueira aí meu querido Parece que é um Elfo Negro jogando Bom, aqui é uma das unidades novas né, o Coate Que eu mostrei no vídeo separado, mas está aqui ele Versante de Regimento Anomado, essa serpente voadora mágica aqui Perfeito para matar algumas coisinhas tipo de infantaria E aqui é o Regimento Anomado do Troglodonte né Só para mostrar a diferença lá do outro Que ele não tem um cara a montar de cima dele né O oráculo, é só ele sozinho Então ele tem surto psicótico Que pode ser um problema Ai, vamos ver Troglodonte pode cuspir uma Hidra dele aí né Qualquer uma O que é isso? Nossa... Esse é o Blancho-Lenal mesmo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Meu Deus! Esse cara encostou no maluco e quase morreu. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Zora! 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 iefel! Zora! Tengue! Existe um pouco mais. É bom, é bom. Só persegue um pouco aí para quem não é. Será que dá? 5 para matar, você vê que ela está regenerando, não sei se mata lá. Vamos ver a tensão. 600. Quase. Beleza. Vamos pegar aqui a reposição. O mestre de nenhuma fera, o senhor das feras está morto, longa vida o senhor das feras. Derrotou o Hakkart, deno-se mais 5 para unidades monstruosas, menos 5 para unidades monstruosas inimigas, bons contra unidades grandes mais 8. Vamos finalizar ele aqui, tem outro full stack aqui embaixo, mas tem que matar ele. A gente pode dar um tempinho repondo aqui. Agora, cadê o full stack que eu vi vindo para cá? Aqui ó. Arrula Ilian. Lotado de Ogro. O jogo quer matar meus sauros, obviamente eu não vou deixar matar meus sauros. O bom é que vou tirar o senhor level 11 da mão dele. Você vem aqui para o cantinho, vocês vem aqui na frente para incomodar eles. Você espera aqui atrás. O jogo está louquinho para que vocês morram. O oxyote fica aqui e você fica aqui para cuspir no carno sal dele. Senta-se atingir! Que tipo boquerda lá. Esse cara não só deu problema de textura pelo que eu estou vendo aqui. Não que sorte! Mas esse é porque eu tive o modo de mudar a cor dos bichos. Ele mudou o modelo dele, provavelmente. Mas ele zoou. O que é isso? O speed explosivo já explodiu O carnaval seu vó a gente tá indo de base O príncipe O bulgris também já foi ali Ok. Respiração inscretada de alunos! Bombardei para todo lado, parece muito bom! Queria ver quanto de dano deu o Veneno Mortal que a gente está usando, enfim, é isso, está em marcha, todo mundo morreu, vamos pegar a reflexão, aqui não tem ninguém né, a gente não voa ai não porque, não compensa, eu vou para Nagarond mesmo, Nagarond eu vou ganhar bem mais, coloca exorcismo, se bem que não, exorcismo não vai ajudar nada, coloca a proteção melhorada que ele vai pegar em área, tem mais um ponto, coloca exorcismo agora, magia de luz é especialista em expurgar as forças sobrenaturais, sejam elas demônios, criaturas do caos ou mortos e os inquietos, através de castar uma magia ganha 4 de liderança e Simune a psicologia para todos os aliados do mapa Reina espalha após batalha e o rito de sotec Rito de sotec é uma boa Ah, Ganeth eu tenho dinheiro finalmente agora para comprar a sua muralha, aproveite Xagrat vai a muralha né, Dargot também, se bem que coloca o dinheiro aqui primeiro e melhor obsidiana Você vem até... Aqui Acho que não tem para desencrutar outra coisa né, para enchar o saco Vamos direto para cima vai Vamos direto para cima vai Não é possível que tenha muita coisa ali ainda, para eles Terem recrutado tão rápido assim E aí Tá recrutando em Nagarond, acho que não vai dar tempo de fazer muita coisa porque estou indo para lá agora E aí O que é isso? O que é isso? Desculpe! Agora! O jogo quer matar um monte de HP, pera ai Aqui, dá para a gente fazer uma emboscada chegando aqui perto Tentar que vocês vejam isso aqui parada E você aqui, vamos ver esse monte, o que que tem aqui Perdeu os calangos Era suave Vou atirar esse daqui E põe até corpo a corpo Você vai ficar ai mesmo A HNF tem que terminar de melhorar a parada ai Rebelião de uma esfera? Não, parece ser uma esfera aqui né Que ta em guerra comigo aparentemente Surgiu do nada aqui Por isso que precisa de guarnição em tudo Se não usa uma esfera, faz essa ai Tá, vamos atacar daqui por enquanto O oxiótico pode subir lá também Meus voadores também que vocês vão dar apoio O oxiótico pode subir lá também Por nós Eita, peraí, tem muito forçado aqui atirando, nossa senhora, calma. Eita, peraí, tem muito forçado aqui atirando, nossa senhora não vai acertar ninguém, nossa senhora não vai acertar ninguém. Eita, peraí, tem muito forçado aqui atirando, nossa senhora não vai acertar ninguém, nossa senhora não vai acertar ninguém, nossa senhora não vai acertar ninguém, nossa senhora não vai acertar ninguém. Não vai acertar ninguém, nossa senhora não vai acertar ninguém, nossa senhora não vai acertar ninguém, nossa senhora não vai acertar ninguém. Beleza! Deu bom pra caramba! Eita! O que é isso? Isso é maldito. Vou mirar naquela guarda ali, velho. Eu não vou morrer aqui! Podem ir para cá. Você vai para cá! Você vai para cá! Não vai sair daqui! Eu não vou conseguir! Você vai sair daqui! O que é isso? O fogo gigante aqui, eu ajudei O fogo gigante aqui, eu acho que eu preciso de você aqui acertou nossas tropas Boa noite, olha pela presença Ok, eu vou ocupar Cercador confiante, vamos tomá-los debaixo da terra Não se preocupe, tudo vai acabar logo Conquistou vitórias em várias batalhas de cerco Vem ter essa mais quatro, vamos montar cercos Esses caras não saem dali agora A gente vai atacar ele no próximo turno Com dois exércitos Aqui, pode colocar Guarda do Templo, não Falta o Grudonte Pode ser, vai Epicentrista, você precisa estar do lado No centro desse bando de monstros furiosos Para ter uma minúscula chance de controlar a fúria deles Agora boa sorte Armadura mais dez, bando de vestido mais doze E mais cinco, posto corrodontos aí que eu vou usar depois Eu acho que eles vão querer atacar na garonde Um exército machucado E apareçam missões, aparentemente Tudo aqui perto Uma de defender essa região aqui Derrotar em batalha o exército do... Ah, é por isso que apareceu eles lá em cima Faz sentido E esse aqui, buscar o exército agressor Ainda está nas missões fracas, aparentemente sim Próximo turno eu faço, que não dá no momento Nossa, teguei 1700 só para recrutar o Regimento do Maldossauro Bom, eles ainda estão recrutando do meu lado aqui, né? Só me dá um certo tempinho ainda para... Focaram em fazer dinheiro Aqui eu não penso em fazer guardição porque eu não tenho como correr uma muralha Ah, é dinheiro todo o caminho Os elfos nobres estão em uma guerra civil lá no vórtice Padrão E aí, meu bocasmo, onde você vai? Ficou parado Desistiu da vida Plague na agressão, por mim de boa Eu vou perder os calangos, então, um abraço Publicação Calangos Subdíveis aqui também é alí Calango Calango Vamos resolver uma treta aqui agora que a gente tem Primeiro esse Ué Ué Ah, ok, achei Tá bugado aqui O novo exército é uma das proximidades pronto para concretizar as tramas perversas dos poderes destruidores No meio das visões você identifica o acupamento de onde o inimigo prepara-se para deixar o nosso O rastro destruiu devastação pela terra Seu território sofre é hora do nosso exército marchar para exterminar os oponentes Beleza Aí aqui agora pode colocar Reposição Vamos fazer suas habilidades de combate um pouquinho E aqui pode colocar Velocidade Quem é mais veloz alcança o inimigo mais rápido Está certo Bom, com esse dinheiro que eu estou agora dá para recrutar aí o Queridíssimo Saurio Vamos pagar a garganta de Hakego primeiro Chifrudos de cavalaria É bom Pode colocar esse daqui Seguimos aumentando Renda atrás de renda Deixa eu ver se tem um nome para esse Croc-Seguro exclusivo Que eu acho que eu devo ter algum aqui Vem em paz Talvez você possa até sair de Nagarith assim Só sei que a situação está tensa e dramática Duas ruínas para lidar aqui Duas ruínas Mandar ele para cá, para Harkaldra Como é que está a força para o Morfoso velho? Quatro cidades Provavelmente um full stack Decreto aonde? Deve ser aqui onde está o Zizlan Exato Espera em Pulo e Crescimento E passa aí Ok Oxiote, próxima missão Buscar um exército, agressões e equipamentos de santuário silencioso Vamos nessa aqui primeiro Você recebeu uma visão de um exército destruidor do deus do caos Para pior era para o Voado do Contra Qual eles marcham no seu? É um texto simples mesmo aqui, não muda Vamos fazer isso aqui então Boaça agora Exército de Boaça Caçador de Prêmios Com a maior força de vontade do velho mundo Algo capaz de arrancar a árvore Deixando o poder de dominar Beleza Aqui vamos colocar a velocidade de novo Você vem para Harkaldra E você, Garganta de Rakigo Aparentemente não tem ninguém Então Colonize Para garantir que continue assim Será que no pináculo tem alguém? Só por isso que é boa de construir um negócio Porque aqui É muito grande a presença Se passar um exército inimigo aqui Já toma O que é melhor dessa subterrópia dos Ombro de Lagarto E comparado com a dos Skavens É que Você não precisa ter um Povoado em cima Para ela dar certo Tipo, eu construí uma ruína aqui agora Pode mudar essa daqui também Fazer uma sinergia de Construções de renda aqui Que negócio vai ficar louco Já foi todo mundo O próximo vai demorar um bocadinho Para ficar pronto de novo Mas a repulsão está boa Só precisa saber onde eles estão Só tem mais uma ruína aqui no meio Para olhar nas minhas regiões Depois só para a esquerda Tá, já sei Força de Zardok E aparentemente o Altar da Escuridão Suprema Que o Gorith saiu de lá agora E talvez a Harkaldra Vamos ver A profundidade de Kragolf Eles estão ali com certeza Ok, mais uma cidade Que eu ganhei de bandeira A Sandarcha Navalya Vou para você Sacrifício de Cria de Rato O antigo inimigo com suas doenças e pragas É o criador dos melhores sacrifícios E dança mais 4 Para lutar contra Skaven Zardok e Navalya Regimento Warders Que porta Zardok e Navalya Resgar a arma do outro inimigo Quer entregar uma carne Dos adversários Com muito mais facilidade Vendo por frente da arma Mais 5 Então tira isso daqui Aqui pode tirar O que eu já tenho aqui Esse aqui pode deixar Evasão agora Decreta que ordem Público de crescimento E Oxiote Temos a última missão aqui Aí que você está em marcha Que é em Hagraef Estou in Estou indo Estou indo Estou indo bravo Estou indo bravo Irmãs do Crepúsculo, eu não pretendo brigar com elas. Qual é o seguinte que é o seu tempo de recarga? Prisão cirúrgica. Embora a prisão e disparo sejam um talento adquirido, esse indivíduo nasceu com uma grande vantagem natural para o ofício. Aí... Eu sei que vocês conseguem se virar aí, vamos para o tempo de Qn aqui para pegar essa província inteira de Haggai F. Haggai Rond é quase todo nosso. Mas dá para estar um pouquinho longe de casa ali, hein? Fazendo um favor para as irmãs batendo neles. Seqüência da exploração. Os recursos naturais do mundo são presentes nos ancestrais para toda a raça. Luz de construção menos 25% para todas as construções produtoras de recursos. Tempo de construção menos 1% para todas as construções produtoras de recursos. Novo santuário disponível. Pode colocar aqui tudo. E até aqui... Tempo de colocar esses slams aí. Tá muito... Quer dizer, os sauros... Tem um mármore aqui, porque mármore eu não produzo ainda, né? Vem que eu produzo sim. Estou saindo de Haggai F. Inclusive. Aqui, acho que pode fazer um desse aqui também. Essa região de encrutamento não ficaria ruim, não. Se eu não atacar nem o povoado deles nesse turno... Posso vir aqui, tentar encostar, profundar de Kragoth e ver se dá certo. Falta rapidamente. Não se preocupe, nós vamos ouvir, Kep. Sim. Acredito. Só um parque de agressão já ajuda. Calma aí. Ok. Agora pode colocar esses negócios aqui. E... Vou em prisão cirúrgica de novo. Nós temos que falar com eles, Nestra. Para o negócio da Ordem Pública. Aqui vai aumentar a renda em 10% da Provença inteira. Então dá uma ajuda. E na Garonde... Vai ficar esses lotes por enquanto pendentes aí. Aparei só as Montanhas de Ferro que estão zoadas aí de Ordem Pública. Mas é por causa das... Corrupções que vem dos caras que estão em volta aí, né? Já resolvemos. Vamos só ver se tem alguém aqui. Já que não custa nada para manter mesmo. Porque é uma região boa também, que ela é bem espaçosa aqui. Então se eu tiver em guerra com, por exemplo, esse cara aqui. E ele tentar superpimentar a caixa, eu consigo tentar emboscar ele. É questão de preparando o terreno, né, velho? Para onde a gente está indo. Mas a missão dele, a campanha dele é mais essa aí. Você fica paradinho aqui, espera aparecer uma missão. Vai lá, já volta. E vai resolvendo essas tretas aí, até a batalha final. No começo foi difícil, porque estava sofrendo o ataque de muita gente. Mas agora está... Estamos no modo... Colocompressor para variar. Ainda bem que eu vim para as profundezas, senão elas iam pegar a cidade antes de mim. Ah, lendário deve ser horrível. Com certeza, tudo no lendário é horrível. O que é o seu cão? Eu acho que sim. Ok... Escudo encantado. A frente desse escudo mostra um guerreiro sendo amistado por uma dama sem nome. Esse é o portador de violência terceira, especialmente contra inimigos armados por projéteis. Tá, coloca aqui... Varnição. Vai atacar corpo a corpo de novo. Você coloca toxina da selva. Na flora da selva habitam os aliados microscópicos dos homens lagartos. Na guerra é incessante. Possibilidade de ataque de veneno aí no projétil dele. E aqui você vai para o altar da escuridão suprema. Você não pensa ainda, top. Vai ter gente pra caramba aí. Na garante vai para o level 3. Preciso colocar a muralha para você. Aqui, ordem pública, como eu falei. E aqui ainda. A gente vai agora... A gente tem que ir para o thred ainda, né? Fala-me. Lorde, cravente. E tem alguma cidade ali pra baixo. Não sei aonde. Chutaria a bigorna do Val. Vou colocar um... Negocinho lá depois pra ver se tá lá mesmo. E aí... 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 E acho que é só passar. Vamos ver o que tem de exército em cima deles ainda. Grande Sapão, Azamund. Um saiu do altar, foi para a minha cidade ali de cima. Vou saquear um monte de Xroktak lá. É, 14 horas de live, acho que agora já está bom. Acho que 16 horas vai ficar muito, porque eu estou bem cansado já. Ficou quase 24 horas, só faltou 10. Alguns partiram, ninguém liga. Cadê os caras que estão vendo isso aqui? Bem aqui na beira linha. Salvar aqui. E... Tá ótimo. Nossa, hoje foi bom, valeu a pena. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Música Obrigado.